Música Como tocar? Hoje eu vou ensinar o tema de uma música do Skrillex Scary Monsters and Nice Sprites Eu vou dividir esse tema em três partes E toda hora que aparecer o Si e o Mi Essas notas vão ser bemores Primeira parte Sol Fá Sol Si bemol Sol Ré Dó Si bemol Fá O tempo vai ficar assim Segunda parte Si bemol Lá Fá Mi bemol Ré Dó Si bemol Fá Si bemol Sol Si bemol Ré No tempo vai ficar assim Última parte Sol Ré Si bemol Sol Fá Si bemol Sol Fá E no tempo Vamos tocar junto com a música Vamos tocar junto com a música E no tempo Muito obrigado mais uma vez para quem assistiu esse vídeo É muito importante dizer que gostou Clique no joinha aqui embaixo Adicione os favoritos Compartilhe Mostre para os amigos E se inscreva no meu canal Assim você sempre vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo Para se inscrever é só clicar no link que está logo em seguida Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti